Um período bem curto aí que tivemos, mas hoje não, hoje o Fortaleza demonstrou que tem time, tem grupo para suportar essa maratona de jogos e a classificação foi merecida. A gente poderia até ter tido mais facilidade, não fosse as inúmeras oportunidades que nós perdemos aqui no primeiro jogo contra o Paraná. Mas no jogo lá de Curitiba tivemos de novo a chance de sair na frente com o Rodrigo Mendes. Infelizmente ele, por ser um jogador que muito de grupo acabou servindo o Bambam que estava impedido, mas no restante do jogo o time se teve bem, conseguimos neutralizar algumas ações do time do Paraná e conseguimos a nossa classificação com méritos e acima de tudo com muito empenho desse grupo que realmente é digno de muito carinho e de muita confiança por parte da nossa torcida. Eu acredito que seja justamente nessa integração que existe com missão técnica, jogadores, diretoria e a torcida dando seu apoio a todos os momentos. Eu acredito que seja isso. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, ninguém ganha sozinho. Quando ganha, ganha todos juntos. Quando perde, perdemos todos juntos. E por isso que o Fortaleza hoje está trilhando esse caminho de vitória. Clássico, difícil, complicado. Se o Ceará vai ter o problema de não vir jogando jogos oficiais, nós temos o problema de estar jogando demais. Mas eu acredito que nesses momentos o jogador entra em campo com o pensamento voltado para jogar bem, para se doar muito dentro das partidas e vai ser realmente uma grande final.